Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você enviar vídeos após ser terminado de enviar do InShot diretamente para o Messenger. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vendo até o InShot aqui no meu dispositivo. Logo em seguida já estou aqui com o vídeo que terminei de editar e ele já está todo processado, já está todo exportado aqui dentro do aplicativo. E o que eu vou estar fazendo agora? Aqui embaixo vai estar sempre aparecendo essas opções quando você terminar de editar o vídeo. Vai estar procurando aqui nessas opções o Messenger, aperta em cima e após isso já vai estar direcionando diretamente para o Messenger e após ter carregado, você apenas seleciona aqui a pessoa para estar enviando determinado vídeo. É muito simples de você estar fazendo isso sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter contribuído e ajudado vocês com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família JTECFONE.